Bom dia, está caindo o acompanhamento, a audiência da CPI, segundo dados do Google Trends. Se a gente considerar que foi 100 nos depoimentos de Pazuello, da doutora Mayra, agora está em 41%, ou seja, uma queda de quase 60%. É que já ficou sempre a mesma coisa, aquela agressividade para uns e a cordialidade para outros. Ficou muito claro de que se trata de um palanque eleitoral. O objetivo é atingir Bolsonaro. Objetivo claro, eles já nem escondem mais. E, bom, hoje vão ouvir o deputado Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, é um conselheiro do presidente, é um amigo do presidente, deixou o ministério. Eu lembro do discurso dele ao deixar, continuarei à sua disposição. Ele é médico, ele tem experiência no combate, em vencer epidemias lá no Rio Grande do Sul, como secretário de Saúde, como prefeito, enfim. E ele é deputado federal, tem a mesma imunidade dos senhores senadores que vão interrogá-lo hoje. Vai ser interessante, essa eu quero acompanhar. Bom, e outra coisa, o Banco Central faz sempre uma pesquisa do mercado financeiro, todas as semanas, e agora aderiram também ao 5% do crescimento do PIB, a previsão deste ano. Estava em 4,35, subiram para 5. Outro dia eu ouvi o ex-secretário-executivo do Ministério da Economia, que agora é economista-chefe lá do BTG Pactual, ele prevendo 5,3%. E ele é do ramo, entende. E a FIT também está prevendo 5%. A Confederação Nacional do Comércio está registrando a subida da confiança dos lojistas, do consumo, é a recuperação da economia. A economia não foi zerada, por isso que ela pode se recuperar. Mas, sobretudo, por causa do agro. E hoje à tarde é o anúncio do plano safra. É muito importante, porque significa crédito e juros subsidiados para quem precisa. E isso é muito importante para continuar estimulando um setor que segurou as pontas durante aquela campanha que fizeram para o Brasil parar, se engessar, ninguém mais trabalhar, todo mundo ficar em casa, fechar a porta, desempregar. Quando fizeram aquela campanha, o agro continuou. Como a gente sabe, o agro trabalha 24 horas por dia. A lavoura não para de crescer 24 horas por dia, o gado não para de engordar 24 horas por dia. E isso para garantir a comida na nossa mesa. Na comida, no prato de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Garantir o nosso equilíbrio das contas externas, o nosso balanço de pagamentos, a nossa balança comercial é o agro. Por isso é tão importante o lançamento hoje desse plano agro. Outra coisa importante é que, para manter o estímulo até daqueles que foram jogados de uma espécie de marginalidade por essas campanhas de fechar tudo, é que o auxílio emergencial vai continuar por mais três meses a 250 reais. Então, por hoje é isso. Ah, sim, eu queria registrar que Lula foi absolvido. É um processo a menos agora. Ele é, uma vez menos, réu. Naquela operação Zelotes, que suspeitava que ele tivesse feito uma medida provisória para beneficiar o setor automotivo e para ganhar 6 milhões de propina para o PT. Ele, Gilberto Carvalho, ministro do seu gabinete civil, também foi absolvido. E mais cinco réus, por falta de provas. Na primeira instância, décima vara federal, criminal do Distrito Federal. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio, Jaraguá.